Então você morou um tempo em Buenos Aires? Dois anos, fazendo teatro, então, do mais alto gabarito. E lá é que eu aprendi em dois anos tudo que tem a ver com teatro. Foi maravilhoso. E com seu marido, que era esse, é tão maravilhoso. Maravilhoso, mas eu passei fome, porque ele era jogador viciado. Jogava nos cavalinhos. Idale Rigoni, Idale Rigoni. Era 1,50m de altura. O Rigoni? Não, ele. Ele também? O marido todo, pequenininho, cabelo branco. Por que ele não foi ser joque também? Porque era gordo. Ah, tá. Mas era um belo ator. Aprendi muito com ele. Aprendi a fazer shows sozinha, a contar piadas. Tudo que ele sabia fazer. Fiquei dois anos lá, depois de dois anos eu disse, chega. Você quando veio da Argentina, trouxe o velhinho? Claro, claro. Ele veio comigo. E um cavalinho? Porque a minha mãe ensinou um Deus e um homem. Dois antigênicos. Então, fui casada com ele 11 anos. Eu canto a arte elástica. Eu já meiai. E se foi valdante. Eu já meiai. Obrigado.